O mistério do assassinato de Larissa Ferreira da Costa em Campo Magro completa dois meses sem nenhum suspeito identificado. Um crime cruel, Larissa saiu da casa onde morava com a mãe por uma entrevista de emprego. Não voltou mais pra casa. Ela foi encontrada quatro dias depois, nua, com o pescoço cortado e o corpo todo queimado. Larissa morreu dois dias depois no hospital. Mas o que teria motivado a morte dessa jovem? O que levou a morte dessa jovem? Qual o motivo pra tanta violência? Acompanhe a reportagem. A voz de quem só queria uma oportunidade, uma vaga de trabalho, queria viver. Por fim, nem emprego, nem vida. Aos 20 anos, Larissa Ferreira da Costa, a caçulinha de quatro irmãos, foi esfaqueada e teve o corpo queimado. Crime bárbaro em Campo Magro na região metropolitana de Curitiba. Quem fez? Por que fez? E qual o motivo de tanta crueldade? A delegacia de Almirante da Mandaré tenta responder. Passados dois meses, nenhum suspeito identificado. Passa setembro, outubro, novembro e lá se vão mais de dois meses. E pra família é como andar em círculo, sem nenhuma resposta. Alex, hoje é mais um dia sem saber quem tirou a vida da sua irmã e de uma forma extremamente cruel. Sim, hoje é mais um dia de batalha, na verdade, mais um dia sem respostas, mais um dia, como todos os outros, está sendo desde a morte dela, né? Sem respostas, sem ver a nossa mãe sofrendo. Nós estamos sofrendo, mas o que mais dói é o choro da minha mãe todos os dias. Chegar em casa, não tem uma resposta pra dar pra ela. Chegar em casa, minha mãe pergunta aí, alguma notícia de quem matou a Larissa? Se a gente não tem uma resposta, sabe? Pra gente é só mais um dia de tristeza, mais um dia de choro. É só isso que está sendo pra nós agora, desde a morte dela. Manhã de 11 de setembro deste ano. Larissa sai de casa à procura de trabalho. Câmeras de segurança registram ela caminhando. Imagens que a dona Márcia do Rocio, mãe da Larissa, assiste pela primeira vez. Do bairro Tanguá, em Almirante da Mandaré, ela teria ido a SIC, Cidade Industrial de Curitiba. Em áudio, diz a mãe que ocorreu tudo bem na entrevista de emprego. Parece que eu fui bem na entrevista, né? Ela vai ligar pra mim, qualquer coisa. E agora eu tô dando uma passeada. Segundo as investigações, Larissa teria passado em uma loja de varejo no bairro Portão. No meio da tarde, ela mandou recado pra mãe. Ah, eu tô bem? Eu tô aqui passeando. Contraindo a cabeça um pouco, né? Dona Maria estava em casa, nas tarefas domésticas, cansada depois de ter passado o dia trabalhando. Por volta das 8 da noite, ela recebeu outros áudios da filha, confirmando que Larissa não dormiria em casa. E teria um encontro. Ah, mas eu acho que hoje eu não vou pra casa, tá bom? Vou pra avisar pra você não ficar preocupada, que eu não vou pra casa hoje, não. Vou posar aqui na casa do boy. Quem é o rapaz do encontro? A suspeita é de um ex-colega de trabalho. Duas horas depois de falar com a mãe, Larissa teria passado nesse bar, no Jardim Bom Pastor, em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. Quase 20 quilômetros do local da entrevista de trabalho. O dono do estabelecimento diz que não lembra dela. Eu não tenho lembrança, que normalmente eu fico na portaria e eu encontro o portão, né? Sim. Eu fico na portaria, tipo, tentando, controlando as entradas das pessoas, né? Certo. E eu não tenho recordação de ter visto essa menina, porque é muita gente, não tem como, né? Eram as últimas horas de Larissa, bem, aproveitando a noite com outros quatro jovens, três homens e uma mulher. Naquela madrugada, o Gilmar estava em casa com a família, quando ouviu pedidos de socorro que vinham da rua. Isso, Gilmar? Isso, exatamente. Eram duas e meia da manhã, eu estava assistindo televisão, porque, né? Trabalho durante o dia, estava de folga no domingo, escutei alguma coisa, mas como a gente já passa com alguns problemas no meio da noite, você não vai sair correndo e abrir a porta. Deu uns dois minutos depois, já começou os populares da região. Mas mostra pra gente aqui, mostra pra gente. Você ouviu os gritos de socorro, socorro e saiu de casa? Fui até a metade do caminho, olhei e consegui ver que a moça estava queimada, no ponto de olho, ainda viva, mas queimada. Larissa sofreu corte no pescoço. Criminosos ainda usaram substância química, supostamente etanol, e atearam fogo nela. Bolsas e documentos sumiram. Passados dois dias, ela não resistiu. Todo mundo fica falando pra mim, mas se você tivesse perguntado pra ela, Larissa, onde você tá? Larissa, vem embora, a mãe vai pagar um Uber pra você vir embora. Ela teria obedecido? Ela não ia, ela não ia vir embora, não. A senhora se pergunta por que tanta maldade com a sua filha? Eu fico me perguntando por que tanta maldade que fizeram com ela. Eu fico me perguntando um monte pra Deus e pra Deus e pra Deus por que esses, né, esses monstros fizeram isso pra ela. Porque, como eu falei, ela era uma menina de bem, por que fazer isso pra ela, meu Deus? Fomos à delegacia de Almirante Itamandaré, responsável por investigações em Campo Magro. Não fomos atendidos. Quem ajudou a socorrer a menina não acredita em solução pra esse crime. Segundo o relato dos próprios policiais que vieram fazer a investigação aqui, eles são de uma delegacia pequena e tem duas cidades pra cuidar. Larissa teria feito 21 anos em 22 de setembro passado. Então tem pessoa que tem a coração naquele lugar que ajuda a gente. E tá muito difícil pra nós. A gente tá cansado de chorar, a gente tá cansado de chegar em casa e não der esposa pra minha mãe. E se a gente levar aquele ditado que é olho por olho e dente por dente, a gente vai preso. A gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente quer é justiça. A única coisa que a gente quer nesse momento. Pode passar um ano, mas a gente vai correr atrás até o fim. Que essas pessoas que fizeram mal pra minha irmã vão pagar de uma forma ou de outra. Se não pagar por nós, pela justiça, vai pagar pela justiça de Deus. Porque tudo que você faz aqui, você colhe aqui. É, o que agora precisa ser esclarecido realmente é quem é o boy, né? Quem é o boy? Já se tem aí um suspeito. Talvez seja um ex-colega de trabalho. Ela estava desempregada. Estava procurando um trabalho. A filha era cuidadosa com a mãe, era cuidadosa com o pai, cuidava dos pais. Era uma menina bem querida pelos irmãos. Se envolveu com a pessoa errada, será? O que que houve? E por que que uma pessoa é tão cruel ao ponto de fazer isso? Uma faca no pescoço, queimar a pessoa? O que que faz com que o ser humano haja dessa maneira? Se estavam tentando, sei lá, talvez se aproximarem, né? Ou se reaproximarem? Eu não entendo isso. Onde que vai parar? O que que a pessoa tem na cabeça? Mas eu já vejo nessa reportagem agora do Daniel Santos, doutora Márcia Marcondes, uma evolução. Parece que agora já a polícia já tem um caminho a seguir. Porque até pouco tempo atrás, quando nós comentávamos e trazíamos aqui as novidades desse caso, parece que ainda não havia um caminho. E agora a polícia já tem esse caminho a seguir. Agora tá toda uma trajetória que aconteceu antes do evento morte, ou na verdade, da se encontrada, né? Existe um evento onde você pode participar, que ela esteve num bar, que ela esteve com pessoas lá. Tem todo esse trânsito pautado até o final. Ou seja, é possível identificar as pessoas que estavam com ela. E dessa forma, identificar quem efetivamente fez esse mal tão grande. É uma maldade muito grande, né? Ela foi ferida, jogaram fogo nela, provavelmente com o etanol, com ela viva, né? Então toda uma maldade acessória nisso, a gente vê, né? E será que quando ela mandou os áudios pra mãe, dizendo que tinha ido bem na entrevista de emprego, que voltaria pra casa, que não voltaria pra casa, porque ia ficar com o boy, será que ela já estava na companhia dele? Eu até queria pedir novamente o momento, né? Pra gente ouvir, porque outro dia só ela matou uma charada aqui, né, doutora Márcia? Não era combinado, foi ao vivo. E eu queria chamar de novo a parte que ela fala, como foi na entrevista. Será que nesse momento ela já estava com o tal do boy? Eu acho que não, mas ela estava bem tranquila. Ela tinha uma tranquilidade na maneira de falar. Não era uma expressão de quem pudesse estar com algum tipo de medo. Quer ver, ó? Parece que eu fui bem na entrevista, né? Ela vai ligar pra mim, qualquer coisa. E agora eu tô dando uma passeada. Ah, mas eu acho que hoje eu não vou pra casa, tá bom? Vou pra avisar pra você não ficar preocupada, que eu não vou pra casa hoje, não. Vou pousar aqui na casa do boy. É, o que se vê no primeiro áudio, inclusive, que ela deve ter em local de rua, né? Se houve carros no fundo. E parece que ela tá tranquila, não parece que ela tá sob efeito de qualquer tipo de droga, álcool, qualquer outra situação nesse sentido, até o momento que ela encaminha esses áudios, né? E que depois ela... Eles foram encaminhados pelo último momento ali, pelas oito da noite, e depois tem todo o desenrolar acontecendo, né? Será que essas pessoas convidaram ela pra uma cilada? Será que aconteceu alguma coisa durante essa noite que acabou desembocando nessa situação? É coisa que a polícia tem que investigar e vai investigar. A gente segue acompanhando esse caso também aqui da Larissa. Agora vem cá que tá...